Hoje nós iremos falar sobre essa questão em específico, a doença de Parkinson pode causar constipação? Iremos falar inicialmente sobre quais são os sintomas clássicos da doença de Parkinson e em seguida eu vou falar sobre os sintomas não motores e onde está a nossa resposta. A doença de Parkinson é caracterizada por uma tétrade, essa tétrade sintomática é composta por tremor em repouso, geralmente esse tremor é em repouso e assimétrico, faz diagnóstico diferencial com tremor essencial, por exemplo, tremor essencial é aquele tremor de ação, já o tremor na doença de Parkinson é um tremor de repouso e assimétrico. Então, memorize essa informação. A braticinesia é a lentificação dos movimentos, tá certo? Então, é um dos quadros clássicos da doença de Parkinson, rigidez muscular e instabilidade postural. Então, se perguntarem para você qual é a tétrade clássica sintomática na doença de Parkinson, você vai falar esses quatro sintomas. Então, tremor em repouso, braticinesia, rigidez e instabilidade postural. Porém, a doença de Parkinson, ela não se limita a sintomas motores apenas. Ela também apresenta os sintomas não motores. Dentre eles, a constipação é um dos possíveis sintomas não motores. Além disso, depressão, ansiedade. Então, o paciente com doença de Parkinson tem um maior risco também de alterações do sono, fadiga, disfunção autonômica, alterações esfinterianas, tá certo? Alterações sexuais, hipotensão ortostática. Um outro sintoma não motores, que é muito comum também em pacientes com Parkinson, é a anosmia. As alterações olfativas é um sintoma não motores clássico na doença de Parkinson. Iremos resolver algumas questões para recapitular nossos conhecimentos sobre essa doença. Então, aqui, a primeira questão pergunta, qual é o principal neurotransmissor cuja deficiência está associada à doença de Parkinson? Letra A, serotonina. Letra B, dopamina. Letra C, aceticolina. Letra D, norepinefrina. Gente, na doença de Parkinson, você deve lembrar da substância negra, tá certo? E a sua relação com a produção de dopamina. Então, a resposta correta é a letra B, dopamina. Aqui, uma questão mais fácil, né? Perguntando sobre qual faixa etária a doença de Parkinson é mais comum. A faixa etária mais comum são os idosos, tá certo? Pode ocorrer em adultos e jovens? Pode. A gente já viu alguns casos. Mas, ela é tipicamente uma doença que se manifesta em idosos, tá certo? Inclusive, com o evelhecimento populacional, a gente espera que, muito provavelmente, cada vez mais, os serviços de saúde se preparem para atender essa população que está em envelhecimento, tá certo? Então, cada vez mais, será a tendência que seja mais frequente pacientes com doença de Parkinson. E, uma vez tendo o acesso ao serviço de saúde, esse diagnóstico seja cada vez mais precoce. A causa exata da doença de Parkinson, letra A, infecção viral, letra B, deficiência de vitaminas, letra C, causa desconhecida e letra D, excesso de exercício físico. Resposta correta, letra C, não temos um fator de risco muito bem estabelecido, tá certo? É uma doença que tem muitos fatores, mas não tem uma causa exata em termos de fator de risco, tá certo? Então, nós sabemos que tem componente da idade e a tendência familiar também pode interferir e existem os componentes ambientais. Então, são muitos fatores envolvidos, tá bom? Não dá para a gente reduzir apenas a um fator de risco a causa exata da doença de Parkinson. Aqui, essa questão pergunta, além do tremor, qual dos seguintes é um sintoma motor comum na doença de Parkinson? Gente, nós falamos nessa aula, é a letra A, rigidez muscular, letra B, perda da audição, letra C, visão turva, letra D, dor nas articulações. Todos, em tese, pode ocorrer, mas o sintoma motor comum clássico na doença de Parkinson é a rigidez, tá certo? Então, a gente tem que lembrar daquela tétrade sintomática. É muito importante que vocês saiam dessa aula sabendo essa tétrade, que é tremor em repouso, um tremor assimétrico, tá certo? É, bradicinesia, que é a lentificação dos movimentos, a rigidez e estabilidade postural, tá certo? Essa é a tétrade sintomática da doença de Parkinson. Qual dos seguintes medicamentos é frequentemente usado no tratamento da doença de Parkinson? Antidepressivos, antibióticos, levodopa e analgésicos. Novamente, todos, em tese, podem ter alguma necessidade de uso ao longo da doença, tá certo? Por exemplo, paciente, como a gente viu no primeiro slide, aqui a gente viu que a depressão é um sintoma não motor relativamente comum em paciente que tem a doença de Parkinson. Então, um antepressivo pode ser necessário em alguns casos, tá bom? Antibióticos, paciente com doença de Parkinson tem maior risco de ter infecção, tá certo? Infecção urinária, pneumonia, porém, não é um sintoma, não é um medicamento frequentemente usado de rotina, tá certo? Analgésicos também podem ser utilizados, paciente também com doença de Parkinson pode apresentar dores, tem maior risco, inclusive. Mas, o tratamento clássico, tá certo? A doença de Parkinson é exatamente a levodopa, tá certo? Uma vez que a gente viu, inclusive em uma das questões, que o neurotransmissor que encontra-se deficitário na doença de Parkinson é exatamente a dopamina. Então, a gente repõe, tá? Aqui, perguntando aí, agora sobre reabilitação, qual das seguintes terapias não é tipicamente usado no manejo da doença de Parkinson? Fisioterapia, terapia ocupacional, terapia de reposição hormonal e fonodiologia. Gente, questão fácil, terapia de reposição hormonal a gente não usa tipicamente no manejo da doença de Parkinson. Fisioterapia é fundamental, terapia ocupacional da mesma forma, além da fonodiologia, tá bom? Principalmente naqueles estágios mais tardios, o paciente vai evoluir com disfonia, com disfagia. E são achados no exame físico que a gente precisa se identificar precocemente, precisa acionar a fonodiologia, uma vez que um dos problemas que a gente pode ter é a bronca aspiração, o paciente evolui com infecções de repetição e isso afetar, no caso, a expectativa de vida do paciente, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, clica em curtir e se você ficou alguma dúvida, coloca nos comentários que a gente vai estar respondendo assim que possível.